Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Aqui você terá acesso a tudo o que está acontecendo no mundo do futebol. Colorado tenta a contratação de Diego Pituca. Confira detalhes. O Inter segue em busca de contratações, principalmente para o meio campo. Para isso, a direção fez uma oferta pelo volante Diego Pituca do Caximantlers do Japão. A informação foi divulgada pelo canal Vozes do Gigante e confirmada pelo GZH. O valor da oferta não foi confirmado. No início de 2021, Pituca foi vendido ao clube japonês pelo Santos por 1,6 milhões de dólares, pouco mais de 8 milhões de reais na época. O volante tem 30 anos e o seu contrato com o Caxima termina no final de 2023. Os dirigentes colorados aguardam respostas do jogador e do clube japonês sobre a tentativa. O prazo final para as contratações do futebol brasileiro é 4 de abril. Então galera deixe nos comentários o que vocês acham, deixe o like e se inscreva para não perder nenhuma novidade. Obrigada por sua audiência e até a próxima!